Bom, e agora a gente continua aqui, matando saudades das grandes emoções da novela A Viagem. É isso aí, é a quarta parte do nosso Novelão da Semana pra você. Novelão da Semana. Quando Diná e Otávio achavam que conseguiriam ter um minuto de paz, eis que surgia Tel, influenciado por Alexandre, e atrapalhava tudo. Tel, o que você tá fazendo aqui? Vai embora. Diná, passa pra cá, não escute. Não é possível, se parece uma perseguição. Essa perseguição ao casal durou capítulos. Eu detesto essa traição. Eu acho isso magento. Até no dia em que Diná foi assinar o seu divórcio, o espírito do mal incorporou no arquiteto e colocou tudo a perder. O que você tá fazendo? Eu vou assinar. Assinar nada? Eu não quero. Eu não quero. Disposto a ajudar os amigos, doutor Alberto organiza uma sessão espírita em sua casa. Alexandre escolhe o corpo de uma das médiuns pra dar o seu recado. Não me arrependo de nada. Foi durante o capítulo 98 que, enfim, Diná ficou sabendo da doença do seu amado. Ela, revoltada, faz um protesto. Que Deus é esse que deixa que uma coisa como essa aconteça? Já que você acredita tanto nele, fala, protesta. Protesta por quê, amor? Ele me deu o que eu mais queria. Ele me deu você. E agora você vai ficar aí assim? Parado, de braços cruzados, esperando a... A morte não existe, Diná. Eu vou continuar vivendo do outro lado. A morte é apenas uma viagem. Otávio decide fazer uma regressão. Ele acaba descobrindo que em sua vida passada se envolveu com Diná. E que o amor deles foi cobiçado por Alexandre. Ainda durante a sessão, o advogado tem uma visão. Foi ele o responsável pela morte do seu inimigo. Mas no presente, o destino pregou uma peça em Otávio. É Alexandre quem provoca o acidente que mata ele. Enquanto todos aqui na Terra sofriam com a sua perda, do outro lado ele caminha num campo florido até chegar ao céu. E lá ele é recepcionado pela ex-mulher e pelo seu pai terreno. Só através dos sonhos que Diná pôde matar saudade de Otávio. Mas ainda existia uma barreira que impedia que ela se comunicasse com o seu grande amor.  O ESCALO